Pai, antes da manhã chegar, eu queria te contar De um desejo que há em mim Deus É que eu queria ver Antes do sol renascer O Senhor vem junto a mim Pai Pai Há um grito em meu coração E Ele anseia pela emoção De te contemplar a face, Pai Deus Mas enquanto eu não posso ver E o sol me traz o amanhecer Eu te amo ainda mais Pai Antes da manhã chegar Eu queria te contar De um desejo que há em mim Deus É que eu queria ver Antes do sol renascer O Senhor vem junto a mim Pai Pai Há um grito em meu coração E Ele anseia pela emoção De te contemplar a face, Pai Pai Deus Deus Mas enquanto eu não posso ver Que o sol me traz o amanhecer Pai, eu te amo ainda mais Pai, há um grito em meu coração E ele anseia pela emoção De te contemplar a face, Pai Oh, 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 oh Deus Mas enquanto eu não posso ver E o sol me traz o amanhecer Eu te amo ainda mais 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 Eu te amo ainda mais